A gente começa essa edição falando de um crime que pode ter acontecido no final de semana aqui na capital. O corpo de uma mulher foi encontrado no início da tarde de hoje dentro de um matagal nas três lagoas aqui na capital. Apesar do avançado estado de decomposição, a perícia feita na área apontou que a mulher pode ter sofrido violência sexual antes de ser morta. O corpo foi encontrado nesta área de mata, às margens da BR-101. Pela posição do corpo e pela posição das vestes, tudo indica que houve violência sexual. Não foi possível fazer a identificação da vítima no local. A perícia acredita que o crime aconteceu pelo menos 24 horas antes do corpo ser encontrado. Em torno de 24 horas, pelas reações do corpo. E esse lençol que foi encontrado, ele pode ter sido esganado também ou não? Pode ter havido a esganadura, mas tudo indica que foi pela lesão contusa na face. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios de João Pessoa. E o fim de semana... E o fim de semana...